Metade desta rua foi arrastada quando o bueiro foi atingido por uma tromba d'água na última grande chuva em Caxias. Os profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura trabalham na recuperação, tanto da rua quanto do bueiro triplo, na 5ª Travessa São José, que interliga os bairros Campo de Belém e Fazendinha. No último sábado que teve uma tromba d'água que arrebentou várias pontes novas, vários bueiros, também levou esse bueiro aqui que já tinha mais de 25 anos que estava executado e dando passagem. Mas a tromba d'água foi tão grande que levou um bueiro triplo, mas nós já estamos recuperando. E é isso, nós estamos dando prioridade para essas coisas que são de emergência. A população daqui quer essa passagem que é de vital importância para esses dois bairros. O secretário lembra que tanto na zona urbana quanto na zona rural, os trabalhos seguem firme, mesmo com a equipe reduzida por conta da Covid-19. Nós que fazemos parte da gestão do prefeito Fábio Gentil, estamos bastante preocupados com tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Estamos com todas as nossas atenções quase que 100% voltadas para a saúde. Mas as coisas que são de emergência não podem parar. Nós paramos sim o atendimento presencial, mas estamos tomando conta das coisas que são de emergência. Fizemos uma paralisação nas obras que podem ser paradas, que podem ficar para depois. Estamos concentrando todos os nossos esforços, todas as nossas equipes nesse tipo de trabalho, que é um trabalho de extrema necessidade, de extrema emergência.